Olá pessoas maravilhosas, eu sou a Kay Shramani e venho aqui nesse vídeo desejar para você um feliz Natal pleno de muita felicidade, de muita alegria, de muita humildade, de muita espiritualidade, senso de caridade e principalmente que você possa hoje estar presente com seus familiares neste dia simbólico que representa o nascimento de Mestre Jesus e que a energia dos céus possa hoje resplandecer no seu coração e através do senso de família, neste dia que simboliza o nascimento de Mestre Jesus você possa receber as bênçãos sagradas do universo para que você resplandeça na sua vida essa energia, essa representação que vem através de um Feliz Natal pleno de felicidade, de sucesso e de realizações Feliz Natal e Jaya Ho! Feliz Natal Feliz Natal